O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, será realizado nos dias 5 e 12 de novembro, mas a maratona de estudos já teve início há muito tempo. No Vale do Aço, por exemplo, os estudantes não têm folga dos livros e dos cursinhos preparatórios. Claro, e a Gisele, que é muito estudiosa, foi lá, mas o Rodney Ferreira conferiu. Pode balançar. Em 2023, o Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro, Mas a maioria dos candidatos começa a preparação alguns anos antes. A Lívia está no terceiro ano do Ensino Médio. Estuda praticamente 6 horas por dia. Com facilidade na escrita, o sonho da estudante é ser jornalista. Ah, é porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive facilidade na área de linguagens, redação, enfim. E eu acho que o jornalismo é uma opção que mais coincidiu com as minhas aptidões. Então, eu acredito que seja uma escolha que seja coerente com o que eu sou boa, com o que eu tenho facilidade. Os pais apoiam o sonho da filha e dão a ela todo o suporte necessário para os estudos. Quando a gente tem um filho, a gente deseja que ele se desenvolva em todas as suas áreas, psicológica, afetiva, moral. E o apoio faz sempre parte para a pessoa saber quem ela é. E em qualquer lugar que ela estiver, a gente sempre repete isso em casa. Olha, aonde você estiver, aonde você for, nunca se esqueça de quem você é. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Ela é um orgulho para você. Ah, sim, com certeza. Primeiramente, Deus nos deu esse presente dela e nós nos orgulhamos muito dela, ter ela como filha. A prova é composta por 45 questões de quatro áreas. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além da redação, uma das etapas que merece a atenção especial dos candidatos. Nessa reta final, a ansiedade acaba atrapalhando um pouco, né? Os alunos tentam estudar tudo de uma vez só, né? E nesse momento o importante é o equilíbrio, né? Tentar identificar quais são suas potencialidades, suas fragilidades e trabalhar de forma bem seletiva, assim, identificando quais são as principais dificuldades e trabalhar isso. Como que seria essa rotina de estudo, descanso, relaxamento? Como que o aluno, ele conseguiria administrar esse tempo? É sempre bom nessa reta final agora manter uma rotina, assim, né? Equilibrada. Então, uma boa noite de sono, fazer atividade física, né? Manter os estudos focados aí nas dificuldades, né? Então, é um equilíbrio mesmo agora nessa reta final. Nem tentar estudar feito louco e nem relaxar demais. A professora explica que é comum os estudantes ficarem ansiosos e tentar compensar o tempo em poucos dias. Mas na reta final, a orientação é focar e relaxar. No último dia, assim, é uma rotina adequada, né? Então, alimentar bem, fazer uma atividade física, ter uma boa noite de sono, estudar de maneira desesperada, assim, não vai resolver muito. Vai trazer cansaço e pode comprometer o dia da prova, né? E nada de cansaço, principalmente cansaço emocional e psicológico, né? Físico também não, né?